Aquela festa do clube que a gente foi, que você pegou aquele mudo de tomate todo, jogou na minha cabeça. Lembra disso? E você que arrematou todo o meu estoque, me deu uma passagem, pra poder me ver pelas costas, mais longe possível daqui. A gente estava empenhado numa guerrinha boboca. Cegos, completamente cegos. Não é verdade. Olha, quando o tio Romão me falou que eu estava apaixonado por você, eu quis voar no pescoço do velho, esganar aquele velho. Quando ele me disse que eu te amava, eu fiquei com tanta raiva. Eu quis morrer de raiva, de raiva de mim. Eu lutei, eu lutei muito contra isso. Eu também acho que a gente perdeu um tempo danado, né? Eu não queria me entregar. Nem eu. Maria da Graça. Cris. Maria da Graça. Eu chamo como quiser. É, até que, dito por você, eu começo a achar meu nome bonito. Maria da Graça. Você quer casar comigo? Bruno. Ah, Bruno. Eu achei que você nunca ia pedir. Nunca. Eu mencionei. Eu vim da boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando que a senhora vai pro Rio? Na semana que vem Mas você vai lá comigo, não vai? Claro Passa sábado, domingo A gente pega uma praia Eu vou ficar muito feliz quando você for, viu? Oi Eu vim dizer boa noite Opa Eu queria conversar com você Entra, Tito Olha, se der Eu venho na sua posse Aliás, eu queria te contar uma coisa Eu não vou ter no doutor Barreto Sério? Sério? Claro Eu não sou ignorante pra acreditar na demagogia daquele homem Entre ele e você é a diferença muito grande, Tito Sério? Sabe... Bom... Eu queria te pedir uma coisa. Olha... Eu tô pedindo. Não vai pro Rio. Fica, fica com a gente. O Carlito vai ficar inconsolável se você... Não. Não, 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 não. Esquece. O Carlito não tem nada com isso. Eu vou ficar inconsolável se você for embora. Não vai embora, não, Santosa. Fica com a gente. Acho que a vinha entre nós acabou. Tchau. Tchau.